No vídeo passado, nós reorganizamos a nossa vida e criamos uma rotina ideal para que a gente possa alcançar a nossa melhor versão. Mas agora vem a parte mais difícil, tentar colocar essa rotina em prática. Bom dia! Hoje é domingo, agora são 5h30 da manhã. Eu literalmente acabei de acordar. Estou super cansada porque eu não fui dormir às 9h como eu deveria. Mas eu queria começar a minha rotina hoje. Pra que esperar segunda-feira se eu posso começar hoje? Tá sendo bem difícil, mas vamos lá. Dia 1 aí, tentando acordar cedo. E eu vou me arrumar agora pra ir correr. Eu vou me encontrar com um grupo de mulheres que correm no parque. E eu preciso estar lá às 6h30. Então tenho aí uma horinha pra me arrumar. Vamos lá! Tô pronta, agora já são 6h15. E eu adoro começar o meu dia inolando Peppermint. Porque ele dá muita energia, muita disposição. E eu vou precisar disso. Pegar uma gotinha. E pra correr ele é ótimo porque ele desobstrui o nariz. A respiração foi muito melhor. Estou pronta. Não sei se eu vou conseguir gravar lá porque... Enfim, não sei como vai ser. Nunca fui a primeira vez. Esse é o meu lookinho. Partiu! Chegamos! Fala oi no vlog. Rui no vlog. Bom dia! Minha mãe veio comigo. Essa é a primeira vez que a gente vem. Tô esperando minha sogra chegar. A preguiça tá batendo. Mas a gente vai inalar o hortelã-pimenta de novo antes de começar. Pra poder dar aquele gás. Voltamos pra casa. Meu, a corrida foi muito legal. O óleo de hortelã-pimenta ajudou muito a conseguir correr mais primeiro. Porque o nariz fica mais livre a respiração. E ele dá muito gás. Eu consegui correr 6km. Praticamente seguido assim. Eu nunca consegui correr nem 3km seguidos. Então foi fantástico. Levando em consideração que eu estava super sedentária. Faz mais de um mês que eu não pratico atividade física. Bom dia, vida. Parece que um caminhão passou em cima de mim. Queria dormir mais 3 dias seguidos. Mas eu não posso. Vamos à primeira tarefa do dia. Fazer o hortelã-pono-pono mágico. Eu gosto de fazer hortelã-pono com esse vídeo aqui. Da Beth Russo. É pra limpar crenças limitantes da nossa cabeça. E é muito legal. Eu vou mostrar. Maria, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Letícia, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Esse livro aqui é muito bom. Ele fala sobre a importância de a gente estar focado no presente, no agora, que é a única coisa que a gente tem. E olha só o que ele fala nesse trecho. O tempo não tem nada de precioso. Porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo. Mas é um ponto que está fora dele. O agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, ou seja, no passado ou no futuro, mais perdemos o agora. A coisa mais importante que existe. Esse livro tem me ajudado muito a entender como ficar mais presente, como ignorar os pensamentos da minha mente de futuro. E conseguir aproveitar mais a minha vida. Então, eu super recomendo a leitura. Estou no começo ainda, mas já melhorou demais a minha vida. Desde o último take que eu gravei, se passou uma semana já. Hoje é dia 24 de abril. E eu não gravei mais nada pra esse vídeo, porque eu não consegui seguir a minha rotina. Eu falhei. E eu poderia muito bem cortar isso do vídeo e continuar gravando depois. E na hora da edição juntar tudo e fingir que eu consegui. Que foi super fácil e tranquilo. Mas eu sou muito honesta com você. Eu sempre faço questão de ser muito transparente. E eu vim dizer que eu falhei. Não consegui. Especialmente pra mim tá sendo muito difícil dormir cedo pra conseguir acordar tão cedo. Há algum tempo atrás da minha vida, isso se tornou um hábito acordar 5h30 da manhã. E hoje pra mim, não consigo assim. Tipo, não tô conseguindo. Tá sendo bem difícil. Mas eu vou desistir. Eu vou abrir mão. Eu vou pensar que isso não é pra mim, que eu não sou capaz. Não, senhora! Se você pensou isso, você está muito enganada. Eu vou simplesmente continuar tentando. Até eu conseguir fazer dar certo. Isso é a coisa, assim, que eu mais acho legal do ser humano. Essa habilidade, essa capacidade que a gente tem de recomeçar. Não tem problema nenhum você falhar. O que tá errado é você desistir. Então, quando você falha em algo, ao invés de você pensar que você não é capaz, que você não consegue, que você é menos do que o fulano, porque o fulano consegue. Não, você só tem que pensar, analisar. Por que que eu não tô conseguindo fazer isso dar certo? Aonde eu estou errando? Porque o problema não sou eu, é a situação que eu estou vivendo. E eu sei que eu estou errando na parte de dormir cedo. Então, eu preciso trabalhar mais isso em mim, pra conseguir deitar mais cedo, pra poder acordar mais cedo. E é muito importante a gente ter um propósito no que a gente tá fazendo, né? Tipo, por que que eu quero acordar às 5h30 da manhã? E eu não tô querendo dizer aqui que você precisa acordar às 5h30 da manhã. Não, eu quero acordar às 5h30 da manhã, porque eu tenho meu propósito. Eu sei que o meu dia é muito mais produtivo, é acordando desse horário. Mas, você pode querer acordar às 8h da manhã e tá tudo bem. Você não é menor, menos importante, menos capaz do que eu, ou qualquer coisa do tipo por conta disso. Mas é muito importante você ter essa clareza do porquê você tá tentando fazer isso. Porque se você não tiver esse porquê, aí você desiste. Então, o que não me deixa desistir é eu ter essa clareza do porquê eu tô tentando fazer isso. Então, hoje é segunda-feira, dia 24 de abril, como eu falei. Eu vou tentar dormir um pouco mais cedo do que eu tava tentando. Na verdade, de segunda-feira é um pouco difícil pra mim dormir mais cedo. Tipo, pra acordar assim que eu tenho que dormir às 9h30. Agora já são 7h30. E de segunda-feira é um pouco mais difícil porque eu tenho um treinamento ao vivo da Doterra às 8h da noite. E aí sempre acaba depois das 9h. Mas enfim, vou tentar e vamos ver aí se eu vou conseguir conciliar. Mas eu tô muito feliz por quê? Porque temos um avanço aqui, ó. Pelo menos eu estou conseguindo manter o meu quarto arrumado, a minha poltrona sem nada aqui em cima. Se você assistiu o último vlog aqui do canal, onde eu fiz essa organização pra poder começar a acordar mais cedo, eu falei que um dos meus problemas é sempre acumular roupa aqui nessa poltrona. E olha só, eu não arrumei ela pra gravar o vídeo. Ela tá assim desde manhãzinha. Tá tudo organizadinho. A cama também tá organizada. Aí que eu tava usando essas roupas pra apoiar a câmera. São roupas que minha mãe lavou, eu preciso guardar. Então assim, nem tudo está perdido. Vamos olhar pro lado positivo e tentar novamente porque a gente sempre pode recomeçar. Bom dia, vida! No caso, hoje eu não consegui levantar às 5h30. Eu acordei porque eu coloquei o celular pra despertar aqui. Já fica a dica pra você, se você coloca do lado da sua cama, você desliga e volta a dormir. Então coloquei pra despertar aqui. Mas eu fui levantar mesmo, começar a me arrumar às 6h. Agora são 6h30, ó. E eu vou correr com os meus pais no parque. Eu coloco uma blusa porque tá frio. E é isso, estou muito, muito, muito animada e muito feliz por ter conseguido acordar hoje. Então é isso, bora viver o dia. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tomei banho, me arrumei, tô amando uma maquiagem mais simples assim. Já estou com a minha roupa de trabalho, só falta secar o cabelo. E agora eu vou ter um dia super produtivo. Eu amo acordar super cedo, porque você faz muita coisa a mais no seu dia, sabe? Parece que o dia rende muito mais. Então, tô gostando muito dessa experiência de acordar mais cedo. Eu amo essa rotina. Espero conseguir seguir por mais tempo, né? Mas vamos ver como que vai ser. Eu vou fazer hoje a minha primeira aula de spinning. Fiz um coque, mas parece que eu vou fazer balé, né? Saudades da época que eu fazia. Mas eu fiz um coque pro cabelo não ficar pegando no suor e tal. Aí coloquei essa roupa, uma legging, um go de chinelo, porque lá parece que tem uma sapatilha especial, alguma coisa assim. Minha aula é só seis e meia, agora são cinco e meia. Mas eu já tô saindo porque eu tenho que aproveitar pra fazer umas entregas da do Terra. Então, não quero me atrasar. E é isso, bora lá. Não sei se vou conseguir filmar, mas eu prometo que eu vou tentar. Oi, Tata. Oi, gente. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Esse vídeo acabou sendo um pouco diferente do que eu tinha imaginado na minha cabeça. E, na verdade, eu tô feliz por isso ter acontecido, porque eu percebi que o propósito dele vai ser muito maior. E o que eu quero falar pra você com esse vídeo, né? Qual foi o meu intuito através desse vídeo? É mostrar pra você que não é tão simples quanto parece. Eu sei que, às vezes, a gente entra aqui no YouTube, vê no Instagram, vídeos sobre isso, sobre atodisciplina, sobre rotina e tudo mais. E sempre parece tão fácil pras pessoas quando elas estão falando. E quando a gente vai, de fato, colocar aquilo na prática, é sempre tão difícil. E muitas vezes a gente entra num ciclo de pensar, nossa, mas pra fulana é tão fácil, pra mim não. Então tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou suficiente. E aí, muitas vezes, a gente, naquela dificuldade, a gente desiste. E quando a gente desiste, aí sim a gente nunca vai conseguir melhorar a nossa rotina. Então, o que eu quis passar pra você com esse vídeo é que não é tão simples quanto parece. Aqui na internet, a gente pode escolher o que a gente quer mostrar. Como eu falei, eu poderia muito bem ter cortado aquela parte que eu falo, onde eu não tinha conseguido seguir e só continuar gravando alguns outros dias. E aí, juntar tudo e parecer que era mil maravilhas, que é super fácil. Mas não é isso que eu quero. Eu quero mostrar pra você a realidade por trás da autodisciplina, do autocontrole e da rotina, que é super chata e super difícil. E esse é o maior desafio que a gente tem na vida, né? Eu sinto que a maior dificuldade que todas as pessoas têm é desenvolver esse autocontrole, é conseguir controlar a si mesmo. Às vezes, quando a gente promete alguma coisa pra outra pessoa, a gente cumpre com tanta facilidade, mas quando a gente promete pra gente mesmo, é tão difícil, sabe? Então, é um trabalho diário, onde você vai, não vai querer levantar, mas você precisa, você não vai querer ir pra academia, mas você precisa. E a jornada do desenvolvimento pessoal, que eu tanto falo aqui pra você, ela não é linear. Muitas vezes, quando a gente imagina a nossa melhor versão, a gente fala, não, eu vou começar pra academia, vou começar a comer e saudar, vou fazer isso, 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 e eu vou chegar aqui. Então, a gente desenha uma linha, né? A gente traça um plano e acha que é aquilo. Mas quando a gente coloca em prática, a gente vê que não é linear. É cheio de altos e baixos e curvas e subidas. É realmente você escalar uma montanha. Tem desafios, tem obstáculos, tem coisas difíceis. Mas vale a pena, porque agora eu finalizei essa semana. Eu não gravei todos os dias, porque era basicamente todos os dias iguais. Alguns dias eu não conseguia acordar mais cedo. Mas eu me sinto muito melhor agora. Eu tô realmente conseguindo voltar aos pouquinhos da minha rotina de antes, que era acordar esse horário, que eu gosto muito. E pra você ter uma noção, essa semana eu tive duas notícias, assim, muito legais. Dois dias, nos dois dias que eu fui correr, eu consegui bater meu recorde de 5km na maior, na mais rápida velocidade, né? Eu sempre tive muita dificuldade pra conseguir correr. E o relógio, né, o Apple Watch, me avisa. Então, eu vou colocar um printzinho aqui, que eu até compartilhei lá no Instagram. Se você não me segue, passa a me seguir lá. O link tá aqui embaixo. Eu postei nos stories que eu bati um recorde, porque pra mim sempre foi muito difícil correr. Eu nunca consegui correr 5km. E o relógio me avisou que dessa vez, além de conseguir correr mais que 5, ainda eu corri no menor curto, né? No menor período de tempo. Então, a gente precisa celebrar as pequenas conquistas, entender que é um processo, é uma jornada. Mas você é capaz, você consegue. E quando você perceber que as coisas não tão fluindo, não tão indo do jeito que você gostaria que elas estivessem, ao invés de você pensar que você não é capaz, que você não consegue, foca no que eu falei, de analisar o que eu estou fazendo de errado, ou o que eu estou deixando de fazer, pra conseguir ajustar isso. E eu tenho certeza que vai fluir muito melhor pra você. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, por favor, deixa muito like. O YouTube não tá mais entregando os meus vídeos, infelizmente. Então, por favor, me ajuda curtindo e compartilhando esse vídeo com aquela pessoa especial pra você, que eu tenho certeza que ela vai gostar bastante também. E se você viu esse vídeo até aqui, comenta também um emojizinho de um músculo assim, um bracinho trabalhando, pra eu saber que eu adoro ver quem assiste os vídeos até o final. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo enorme, amo muito você, até o próximo vídeo e tchau!